Bom, acho que a apresentação da Fernanda aí também foi bacana para retomar muitas questões, os exemplos que você usou da área de educação, eu acho que ajudou também a gente a retomar alguns pontos, por exemplo, do primeiro encontro sobre o próprio direito à humana educação. Então, o olhar, por exemplo, para as desigualdades, o combate às desigualdades em função de território, quesito raça-cor, enfim, são algumas das questões que a gente tinha discutido logo no nosso primeiro encontro. E acho que é bacana esses exemplos também por isso, como a gente tem esse mecanismo, por exemplo, da lei de acesso à informação, pode, e os espaços de participação, pode favorecer uma atuação nesse sentido. Bom, eu vou abrir então para as questões, a gente fazer um debate, quem quiser começar. Oi, bom dia. Eu queria saber se tem algum dado que diz quantas pessoas buscam esse tipo de informação, quantas pessoas da sociedade estão de fato interessadas a buscar alguma informação, não só a respeito de educação, acessando a informação em geral, porque também tem uma certa preocupação de como que esses dados vão ser tratados, quantos que a gente está capacitada a entender os dados cruz do jeito que eles estão. Ontem também tive uma aula aqui na Escola de Governo que falava de segurança, tinha dados de segurança que eu desconhecia completamente, e eu não sei também qual seria a capacidade de avaliar esses dados. Eu posso solicitar as informações, e eu não sei, enquanto que até a educação barra nosso acesso à informação livre, que a gente não sabe como lidar. Mas a minha pergunta é se vocês sabem se eu sou a Carolina. Então, Carolina, eu acho que o máximo acesso à informação é a ausência de o contexto de falta de informação sobre como acessar os dados, mas também de informação, de educação para a cidadania, que é uma coisa que é muito falada. Uma das promessas da democracia é que as pessoas tenham condição de participar criticamente, e isso nunca vai ser possível. E eu não estou falando de educação escolar só, né? É que a educação escolar é importante, mas a gente também não pode pensar assim, as pessoas só vão estar incluídas se elas forem escolarizadas. Não é isso que eu estou falando, né? Estou falando de processos até de educação popular para fazer chegar. Por isso que eu falei sobre o papel do Estado de fazer esses processos educativos, né? Lá na controladoria, a gente está tentando fazer isso, né? Oficinas de acesso à informação, que é como redigir pedidos. Então, ontem mesmo, a gente estava com um movimento social de moradia, na área de habitação, tinha lá 60 pessoas. Foi muito legal, foi muito legal. Nessas 60 pessoas, ninguém nunca tinha feito um pedido de informação, ou tinha feito pedido de informação num papel ali, que era uma coisa que os movimentos sociais já sempre lidaram com a informação. Só que é um instrumento novo. Tem um sistema eletrônico que monitora, que vê a qualidade, a fotografia vê a qualidade da resposta. É diferente, né? Tem um prazo, não falei sobre isso, mas... O grande ganho da lei de acesso foi ter um prazo. Foi regulamentar procedimentos. Então, você tem 20... Todo mundo, judiciário, legislativo, executivo, de todas as férias, tem 20 dias para responder ao pedido de informação. Ou, mas, eles podem prorrogar por 10 dias se justificarem, e depois, se você não estiver satisfeito, você pode recorrer, e aí você tem mais 10 dias para entrar com esse recurso, e eles têm mais 5 dias para responder. Então, isso está muito estabelecido, já está funcionando muito bem no governo federal. Esses procedimentos, a gente vai ter que discutir a qualidade da resposta. E no município também, né? Não existe mais não resposta, depois que a controladoria assumiu esse sistema de informação, porque ela está cobrando das pastas. Mas aí, a gente esbala que quem está fazendo esses pedidos de informação, os estados, todo mundo é obrigado a divulgar um relatório anual da lei de acesso à informação. está na lei, né? A cada... Eu acho que é dia 1º de junho, tem que, na 1ª semana de junho, tem que divulgar esse relatório. E a do município vai sair na semana que vem. Pessoas de ensino superior, homens, a gente não tem dado de cor, de raça, porque o familiar também tem itens obrigatórios e não obrigatórios. Então, você vai pedir informações para pessoas cadastrar, que não são obrigatórios, nem todo mundo preenche, né? E de região, né? Então, ainda tem gente, tem 10 usuários que fazem a maior parte dos pedidos. Tem gente que fez 170 pedidos, no universo de 800. Então, ainda é muito pouco conhecido. E aí, nessa oficina, tinha lá gente que a gente fazia, simulava na hora, né? Que é uma metodologia. A Associação Educativa já fez aqui também, da Sobre Educação, que é de... Você fala assim, transformar demandas sociais em pedidos de informação. Começar a fazer esse exercício, né? Então, lá, eles falam assim, poxa, mas eu quero saber, tem um empreendimento que estão fazendo lá, não sei há quantos anos, eu quero saber quantas unidades, quem são os beneficiários, em que lugar que eu estou na fila. Tudo isso você pode pedir em violência de acesso à informação. E aí, a gente transformou isso em um pedido, protocolou lá na hora e tal. Então, acho que é um exercício mesmo, é uma prática. Pré-educação, acho muito bacana, os professores. A Esther, que esteve aqui, já, né, professora de jornalismo, fez exercício com os alunos dela, te fazer pedido de informação. Nessa oficina, tinha alunos de... especialistas em críticas públicas, né, de curso técnico, que fizeram a oficina também, e se interessaram por... É um exercício, é um exercício de cidadania, né, porque, como que você vai transformar uma demanda social em um pedido de informação. E é uma forma, de interpretar, porque a gente não foi, né, como lidar com essas informações, como interpretar, né, acho que tem que entrar também na questão do exercício, né, porque, realmente, a gente fica bem insegura, como interpretar esses dados, como montar uma planilha, como ela acabou de apresentar aqui, né, e vai partir, realmente, do exercício, quase diário, né, e ter acesso. Acho que eu não tenho uma forma, né. Tem uma forma? Eu tenho. Não tem exercício, né, para eu chegar nesse ponto de as pessoas falarem, faz aí uma questão, o que você tem de demanda, né, vamos construir juntos, aí com o telão. Eu quero saber que empreiteiros fazem parte desse projeto e quando ele vai acabar. Daí a gente desdobrou o pedido em dez tópicos, né, para ser preciso. É uma aprendizagem, agora, para chegar nesse ponto de falar assim, desdobra nesse tópico, foram dezenas de pedidos de informação dos mais diversos temas. você começa a receber respostas que você não queria e aí você percebe que você não fez a pergunta certa. Então, é um exercício mesmo. Você começa o que pergunta que eu tenho que fazer para... e isso, assim, tem que começar a fazer, né, não tem uma forma. No começo, as mamias ensinavam a fazer uma petição, né, que é um modelo, já lá, jurídico de você eu falando de tal, documento tal, e não precisa de nada disso. Teve uma pessoa no sistema municipal lá que escreveu com muita dificuldade de alfabetização mesmo. Ela diz assim, estou desesperada, quero uma moradia, uma casa. E aí, o funcionário lá foi sensível a isso e respondeu assim, isso não é um pedido de informação, não posso aceitar, e tal. E ela respondeu fazendo perguntas. Né? Ela respondeu fazendo perguntas. Então, e aí ele respondeu para ela, então você vai lá no telefone e tal para saber como é que está a situação na fila e tal. Ajudou, mas ela foi lá e ela fez um exercício. Então... e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.